Vou explicar para vocês agora como é que se dirige o Pelemi. Preste atenção, os garganteiros que tem por aí que tentam dirigir não sabem. Olha só, a rodovia é reduzida. A rodovia é muito movimentada aqui. Isso aqui chama-se a rodovia da morte. Vamos lá. Primeira reduzida. Primeira simples. Segunda reduzida. Foi de segunda simples. Volto para a terceira reduzida. Terceira simples. A metade para engatar a quarta reduzida. Aqui ó. A segunda reduzida. Vamos só levar a batidinha para frente. É a quarta segunda. Temos as seis baixas. Aqui vai aqui a porta. Tinhos. Têm as seis baixas. Luz. E aí. A porta.